Fala clã, aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês, meus amigos de Battle Royale do Arma 3, jogando em time com o Willow, Felipe e o Edu, no mapinha Timber, né? Faz tempo que eu não trago esse mapa pra vocês, bora lá pro vídeo! Fala, não puder ir chorando lá no Discord deles. Encoste a porta pra você fazer um favor, muito obrigado. Qual que é a Cal? Qual a Cal Juvena? Tem um caminhãozão ali na CIT. Tem uma Xaninha aí embaixo. Não estou vendo. Branca? Aham. Vamos pra ela então. Eu também. Boa mesmo. Boa mesmo. O macro não abre o branco. Verdade, mas o macro não abre para que as automáticas. Vixi. Acho que eu morrerei. Vou correr pro lado 6, hein? Eu morrerei, eu morrerei. Marquei aqui, Edu. Ah, outro dia o Willow foi lutear lá, tava uma merda. Tava ruim mesmo. Mas vamos lá, fazer o que? Vai que aquele dia tava um dia de azar, né? Um dia atípico. Vocês não tem lugar 1? Ah, é lá na rua. Tudo morrendo pras moita. O mato não tem anti-hack. É. Foda que se os caras alterarem esses bagulhos de dano aí, vai bugar pra caralho também. Até tiro. Mas podia dar uma mexida. Aí danou-se, né? Danou-se. Olha o drop. Ei, largou a linha, hein, André. Olha que legal. Você quer ir lá? Vamo, vamo, vamo. Se os caras vêm armado, dá pra ir. Vamo o cara aí, vai, aí. Se nós ir armado no carro? É. Bora lá dar uma banda que é mato, Edu, com o André. Quando nós se esconde lá, sai correndo. Mas... É arriscado. Eu ia te passar nessa casa aqui, mas... Só que os caras da cidade não tinham carro, só se vim de carro, né? Não tinha carro lá dentro. Se você tá perto, já limpa o drop e sai fora. É, nós tá perto. Nossa, vai ser bombardeado, quer ver? Sim, eu tô querendo sair fora da área de bombardeio. É, o drop tá caindo nela. Já caiu na direita aí, você viu, né? Sim. Nossa, achei uma arma, velho. Aí é nosso. Se nós não morrer, é nosso. A última salinha da escola. Não sei se você vai ver mais rápido. Avisa o que que é. É... Sniper. Tô com o MEG de G22 aqui. Qual sniper? Poxa, Lynx. M24. Por favor, não cai bomba na nossa cabeça. Eu tô com o Lynx. Arma essa Ser... Sergi aí, ô. Sergi? É, Sergi. É a roupa. Armei ela. Sergi, meia no chão, meia no chão. Não consegui pegar. Corri pra caralho, André. Fizou a bugar da bolsa. Parou, parou. Felipe, você achar arma boa aí, sobrando uma pega pra nós. Corre, corre, corre. Cadê, cadê? Aí, aí. Corre, corre. Ah, que merda. Ah, matou o CD também. Sim. Nossa. O cara encostou na gente, mano. Encostou, velho. Nossa, se eu consigo pegar o cover na pedra. Largar o quê? Colete 3. Não. Arrachar ele não. Que merda. Nossa, eu devia ter continuado correndo pra trás da pedra. Ai, quase. Vem pra ver um colete, uma LMG também, pra garantir essa bosta. Né? É, se tivesse vindo um colete, não tinha morrido, não. Uhum. Ou se LMG, eu tinha MEG também. Nossa, do lado da fada. Não. Vem nas pedras ali. Dá pra lutear aí, né? Vai dar uma L pra sair de boa. Então, cuidado que eu deixei um quad lá naquele outro supply. Outro LM24. Só uma? Uma guia. Deve ter que ir pra dentro da pedra aqui. É, tem mira aqui pra dentro da pedra? Tem. Não tá do outro lado da pedra lá, será? Não. Tá pra dentro. Só se pulgar na pedra. Daí você colocar o carro pra mim entrar. Não é, tem. Não é, tem. Não é, tem. Opa, apareceu, apareceu, apareceu. Apareceu? Apareceu? Entra aí, então. Joga DM24, hein. Não, toca ali, hein. Então tá. Ó, silenciador, né? Ah, eu... Preciso lutear mais, ó. Ó, Sussati aí. Ah, vou pegar Sussati. Rua, tira o bango, tira os bago. Não. Tipo, é. Pô, não é. A bilharola da Sif. Tá no Neto? É. É. Tudo das casas lá. É, as casas de dois andares ali na frente. Na casa que eu marquei lá, Edu. Ai! Edu, vai bugar aí, pô. Não vi que tinha uma fenda aqui. Do biquíni? Uhum. Achei um buraco aqui nas pedras, amor. Tô indo aí. Passei. Cuidado. Cuidado. Da casa. Aí mesmo. Naquela janela mesmo, só que um pouquinho mais pra cima. vai morrer. Vai morrer aí, cara. Quase faleci. Não gostei dessa mira aqui, vou pegar Sussati. Um... Tento muito. Mais ou menos aqui. Dhis. E esse tipo de combatei aqui, né? Tento mais em��ada. Eu não vi. Eu comi. Tento mais perto! você mata? trocação de cego? ninguém vai morrer um zaza ceguinho eu vou avançar se eu pego ele pras costas calma, não se emociona eu vou ter que colar neles ali vou tirar essa sussati aqui é, agora nessa como tá safe aí, melhor colocar uma MRCO o que é a... aaaah, a RCO eu não sei porquê, mas eu não sou fã da RCO na sniper olha o cara na janela é onde? não, eu tô vendo os cara vindo aonde? na frente dele, dois não me viram boa boa acho que eu bem bem na pedra oi, não, louco ah, vou pegar minha AR na mão, velho se não matar essa doli peraí tudo? não, não não a porra é a Lynx né eu costumo dizer que ela aqui que sempre quando a Lynx canta ninguém aqui é homem porque olha o barulho e a desgraça numa guerra mano foi uma guerra de verdade cê eu falei eu não vou avançar, tomar um tiro de 1.50 no meio do peito cê tá louco cê é louco tá no desespero vai ter colado nele nossa, o Ward o Ward tá no Sniper explicado vou bloquear por baixo não contigo desconectaram esses dois aqui não quero andar de frente ver se eles tem granada vamos pegar a Black eles tem 10 vivos numa maquinha desse tamanho tá tudo moitado nenhuma granada nesse nem nesse sai na pedra? não é do carai tô do teu lado vai me matar sai daqui acertou um tiro naquela terra você atirou lá? aham susto mesmo caralho vai porque você fica dentro da serviço senão você toma um dono terrível tá 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 já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? ai velho que que você quer comigo? porra que desgraça velho oh seu arrombadinho que saco mano sai daqui velho não é que eu porra que desgraça velho sai de mim achei que não ia morrer ainda bem ainda bem que a Nubia ficou parada no mesmo lugar né boa acertou muito boa colete 5 vai sonar nossa acertou muito desconectaram carai tava colado comigo por isso que ele não mudou de lugar ele confia que o ramos tava cobrindo as costas dele ramos olha ai ramos olha ai ramos não to vendo ninguém deixa eu dar uma olhada na tela do Edu pra ver se você enxerga alguma coisa com ele eu vou ver se o maluco aqui tem uma granada tá no single pra mim aqui Edu opa o ramos tem uma granada cara que frio nas mãos velho tá louco deixa eu ver se o sombrinha tem binóculo nossa só sobrou 2 granadas boa boa recuperei minhas 3 granadas deixa o Edu marcar mano mano modo cobrinho ativado safe muito pequeno com 7 negros vivos ainda olha a cobra cara só cara nas casas vizinhos pepe mata o sword agora pepe cuida da direita ai Edu da onde nós viemos que eu vou cuidar aqui da esquerda na cara na minha frente opa boa sword tem mais um mais um mais um mais um mais um ta onde na frente do pra onde que eu ta mirando na pedra não arvore ta tomando ta tomando ta tomando você ta correndo a granada sim ele abriu pra ele abriu um pouquinho mais pra esquerda vocês dois contra eles boa Edu pegou vitória do time masculino e ao feio cara tem que se faz tem mais um morrer pra granada pô ah pensei que só não é gg isso o refreço mas não tinha 3 vivo apareceu 3 vivo é apareceu 3 é isso ai clã obrigado é ainda bem que o Felipe viu obrigado é eu vi ele tipo você matou o cara ali é ai eu vi esse daqui colando no corpo aqui do cara esse de coleta azul eu ragei ele pra caralho ele correu atrás da pedra ta que a granada e matei ótimo vintão obrigado que assistiu esse vídeo aqui curte com muito compartilha com seus amigos até a próxima e fui escolhendo ó vintão você quer tchau vamos lá tchau Obrigado.